Nunca mais vou cavalgar sozinho Tenho tudo que todo homem sonha em ter Uma família e Deus pra agradecer Eu até já preparei sua cela Pintei seu quarto, arrumei tudo pra você Sou grata aos céus por tudo que tenho Daqui a pouco vou te ver se Deus quiser Todo amor do mundo te espera Venha logo pros meus braços, meu José O papai e a mamãe te esperam Todo amor do mundo, obrigado meu Deus É, José, não vejo a hora de ouvir você falar É show, papai Nunca mais vou cavalgar sozinho Por esse caminho que eu tanto andei E tudo que um homem mais procura Deseja ter na vida eu já encontrei E quando olho pra barriga dela Meu peito acelera apenas em saber Que daqui a pouco não demora O meu vaqueirinho logo vai nascer Tenho tudo que todo homem sonha em ter Uma família e Deus pra agradecer Eu até já preparei sua cela Pintei seu quarto, arrumei tudo pra você Sou grata aos céus por tudo que tenho Daqui a pouco vou te ver Daqui a pouco vou te ver se Deus quiser Todo amor do mundo te espera Venha logo pros meus braços, meu José Tenho tudo que todo homem sonha em ter Uma família e Deus pra agradecer Eu até já preparei sua cela Pintei seu quarto, arrumei tudo pra você Sou grata aos céus por tudo que tenho Daqui a pouco vou te ver se Deus quiser Todo amor do mundo te espera Venha logo pros meus braços, meu José Que Deus te abençoe, meu filho Tchau Tchau